Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, pessoal, é uma dúvida interessantíssima, que a maioria dos jogadores estão perguntando. Qual que é o melhor provedor de jogos? APG é o melhor? A iSoftBet é melhor? Qual que paga mais? Quais são os melhores provedores? Marcelo, conta, explica pra gente. E eu resolvi gravar um vídeo pra vocês, pessoal, explicar aqui tudo, tudo, tudo sobre os provedores e mostrar pra vocês aqui a quantidade de provedores de jogos de cassino que nós temos na atualidade. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo, ativa as notificações, compartilha esse vídeo à comunidade de jogadores pra ajudar muita gente, que essas informações aqui valem muito a pena. Então, vamos embora pro vídeo. Eu vou deixar também fixado, pessoal, eu vou deixar, fica tranquilo, que eu vou deixar o link desse site aqui, que eu acho que é um dos mais completos que eu encontrei até agora. E por aqui nós vamos já começar a conhecer um pouquinho como que funciona. Vamos falar da APG, vamos falar do IGT, vamos falar da iSoftBet. Então, esse vídeo tá completo de informações muito boas. Primeiro passo, pessoal, eu não vou clicar em cada um pra ver a história de cada provedor, né? Depois vocês façam esse trabalhinho em casa. Quero saber mais como que funcionou, qual foi a data de inauguração, quanto tempo que tá no mercado, esse provedor é da Espanha, é de Portugal, é da China, é dos Estados Unidos, é do Brasil, enfim. Essas informações eu vou deixar pra vocês. Então, vamos aqui. IGT, um provedor muito conhecido, forte. Bali, não conheço muito. Esse daqui também não. Aristocrate, muito bom. Konami, pra quem se lembra muito bem dos jogos de arcade, os antigos fliperamas da Konami, uma marca japonesa. Essa outra marca eu não conheço. A Mob Slot, Urgente Games. Depois nós temos aqui esse provedor. Marca esse daqui, pessoal. EGT. IGT e EGT. Um é aqui, ó, com o I. Eu só subi aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daqui é o IGT. É um provedor, viu, pessoal? No entanto, muitas vezes o pessoal confunde muito no canal. E esse daqui é o EGT. Esse daqui é o mais antigo. Acho que tá desde 1976 aí no mercado. Vários tipos de slots. Várias coisas importantes. Slots de perline, pra jogar sempre naquelas bets mais altas de uma linha. Depois nós temos aqui o Dragon Game. Também já tá ganhando muito mercado. PreyTech. É um provedor aí que não tem muitas casas. Real Time e esse daqui é o Novomatic NetEnd. Muito conhecido, ó. Tá aqui, ó. Provedor muito conhecido também. EGTs, NetEnd. Eu vou separando mais ou menos por aí, tá bom, pessoal? Depois aqui nós temos aqui o Microgame. Não conheço muito bem. Pragmatic. Quem já se deparou aqui com uma slot da Pragmatic? Com certeza absoluta. E por aqui nós temos mais ou menos, pra vocês terem uma noção, o que tá aqui nesse site. Esse número que tá aqui, pessoal, 323. Aqui tem 323 slots da Pragmatic nesse site, que eu vou deixar tudo pra vocês aí, mastigadinho. Aqui tem 578, então. Aqui vai dar pro jogador conhecer. De repente ele joga num slot e nem sabe qual que é o provedor, enfim. Então é muito importante, muitas vezes, os jogadores, ele tá entendendo o funcionamento das slots no seu ID, de acordo também com o provedor. Há muitas slots que estão dentro dos cassinos online, mais de 4 mil, tem cassinos com 2 mil slots, e essas slots, elas não são do mesmo provedor. Então talvez fazendo ali aquele trabalhinho de casa, começar a entender melhor quais são as slots que funcionam melhor no seu ID, e conhecer qual é o provedor desse jogo, talvez aí, tem muita gente jogando numa determinada slot, num determinado provedor, nem sabe qual que é esse provedor. Então fazer esse trabalhinho em casa é muito importante. Tá aqui, ó. Big Time Game para jogadores do Big Bass Bonanza. Então tá aqui, ó. Big Bass Bonanza, Golden Cat, eu jogo na Pirate Pay, entendeu? Depois nós temos aqui, ó, Red Tiger, também um provedor muito bacana. A Sinot, muito boa aí, bons jogos aí, bacana. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Eu falei da Pragmatic ali. Depois aqui, ó, a Spinmatic também, muito bacana. Eu vou pulando alguns, pessoal. Ó, Replay. Marca esse provedor aqui. Eles são especialistas aqui em fazer aquelas slots real, né? Que vão combinando canaletas, vão dobrando canaletas, estilo a Odin. Para quem conhece a slot Odin, dá uma pesquisada aí. O que mais que nós temos aqui é o Mi Game. Aqui, ó, mais um provedor muito conhecido aí no mercado. Wasdan. Wasdan tem aí jogos muito bacana. E tem outros jogos também que não é muito play além. Tá aqui, ó. Um grande provedor que eu jogo muito aí, ó. Muitas slots da eSoftBet. Até posso dizer que eu me especializei muito em jogos da eSoftBet e Pragmatic. Beleza? A Thunder. Isso daqui é a Thunder Kick. Núcleos. Outro provedor aqui, ó. Bem conhecido no mercado aqui, ó. Skywind. Lump. Também muito conhecido aqui. Next Gen. Também tem boas slots aqui na Next Gen. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Vamos chegar aqui a um provedor que o pessoal está falando muito nesse exato momento. E eu quero tirar ali logo. Eu vou parar naquele provedor para na hora que eu parar nesse provedor aí vocês já vão saber o intuito desse vídeo para entender bem. Então, ó. Play Go. Está ganhando muito mercado aí no Brasil. Play Go. Deixa eu ver. A Zeus Play. Enfim. Aqui, ó. MGA. Para quem não sabe, MGA é muito forte. Aqui são donas de grandes cassinos em Las Vegas. Beleza? Beleza, ó. Endemol. Endemol aqui. O pessoal fera em outros tipos de games. Atenção, tem muitos provedores que fazem games também, viu, pessoal. Ó lá, ó. Para quem conhece aí o Cassino 888 aí, ó. A 888 games são provedores próprios, viu. Para quem não sabia também, está sabendo aqui nesse vídeo. Vai deixando aquele like. Preyção. Maravilha. Deixa eu ver aqui. GECO. O que mais que nós temos aqui? A Game Lab. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Vocês têm a noção, pessoal, da quantidade. Então, quando o jogador, ele... Ó. Endorfina. Muito fera. Muito bom provedor endorfina. Eu já joguei em várias slots da endorfina. Não... Tem um... Por acaso, 121 slots aqui, eu devo jogar em duas da endorfina. Deixa eu verificar aqui o que mais que nós temos. Ó. Esse daqui, ó. A Spinomenal. Spinomenal. Também jogo em algumas slots da Spinomenal. Deixa eu ver. A Rill, que é a concorrente do outro Rill. Deixa eu verificar aqui. Monarque. Mas... Vamos ver aqui, né? O Léo, ó. Hedgehog. Você quer dizer, ó. Hedgehog. Conhecido muito nos mundos dos cassinos aí, ó. Hedgehog. Tem boas slots aí da Hedgehog. Deixa eu verificar o que mais que nós temos aqui. Porque a lista é muito grande, pessoal. A lista é muito grande. Vocês já vão entender aqui o porquê que eu quero achar que um provedor... Que o pessoal tá falando muito nesse momento. Wizard Games. Bom. Não é esse ainda. Calma. Que eu vou chegar lá. Vou chegar lá nele. Na hora que eu chegar nele... A Naga. Também muito bom. Não é esse ainda que eu quero parar. Na hora que eu chegar naquele... Vocês sabem. Vocês já devem até imaginar, né? Nesse momento. Qual que é o provedor que o Marcelo tá procurando? Tá todo mundo falando no momento. Que é o show do momento. E eu quero parar aqui pra dar aquela explicação maravilhosa pra vocês entenderem. Tá aqui, ó. Chegamos nesse provedor aqui, galera. PG, que é Pocket Games Soft. Ou seja, mais conhecido nesse exato momento no mercado como PG Games, né? Ou PG Soft. Então, vocês vão verificar que nem todas as casas têm slots da PG. Eu vou parar aqui nessa explicação agora. Bom, pessoal. Só pra vocês verificarem aqui. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Tem muitos provedores aqui que eu conheço. Vocês vão poder acessar aqui toda essa informação, né? Vão chegar até o final aqui pra dar aquela explicação legal pra vocês, ó. Só pra vocês entenderem. Depois, quando vocês entrarem aqui, vão vasculhar. Vão aí. Eu acredito que aqui, mais ou menos, nas minhas contas, tem mais de 200 provedores por aqui, ó. Mais ou menos. Mais ou menos aí, mais de uns 200 provedores aqui tem. Vamos voltar aqui pra essa página importante. Vou até clicar pra vocês verem. Quando nós entramos aqui, tem toda uma informação. Aqui vai estar em inglês, né? Ou seja, já traduziu. O funcionamento, ele foi desenvolvido em 2015, junto com a Pragmatic também. Acho que foi do mesmo ano. Enfim, então. Já tem aí no mercado dos games aí a PG Game. Pra quem não conhece, já tem. Já levam aí seus oito anos de experiência no mercado. Beleza? E o que que tá acontecendo nesse exato momento, pessoal? Tá acontecendo o seguinte. Há muitos jogadores aí, e há muitos influencers, falando muito da PG, que a PG é melhor, que é isso, que é aquilo, que tal. Pessoal, é o seguinte. Pra vocês entenderem aqui, existe toda uma parte de auditoria nos provedores de jogos. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima, nesse lado aqui, sobre exatamente como que funciona esse mundo de slots e os cassinos, né? Então, existe aqui uma concorrência muito grande no meio de mais de 200 empresas de jogos de cassinos, né? Então, existe também aqui uma coisa chamada lei da concorrência, que é exatamente... São códigos de leis, onde que exatamente uma empresa que ela começa a fazer uma concorrência desleal, fora daquilo que é auditada e fora daquilo que são os regulamentos do mercado concorrencial. Esse mercado concorrencial tem sempre mais ou menos ali uma especulação, mas tem também algo que chama um controle. E nos jogos de cassino, pra quem não sabe, existe exatamente... Muitos países têm suas auditorias, né? Ou seja, muitas vezes, um jogo não pode praticar uma concorrência desleal com os outros concorrentes. Ou seja, como dar o exemplo assim, mais ou menos um carro popular da marca X, da marca Y, vocês verificam que tem uma diferença pequena de acordo com algumas outras coisas. Mas não tá assim... É um carro daquela marca que vocês conhecem bem, popular, ele tá 15 mil, novo, e o outro carro daquela outra marca tá mil. Então, isso não pode existir. Então, como que eu vou explicar isso pra vocês aqui no mundo dos jogos? É muito simples. Há muita gente falando assim, não, a PG é que tá a dar, a PG é que é, a PG é que é não sei o quê. Pessoal, isso varia muito de cada ID, de cada momento, de cada entrada. Eu explico isso muito nas mentorias, né? E, de repente, vamos imaginar, há muitos jogadores que só olham a jogada do hoje ou do agora, e não olham a longo prazo. Não quer dizer que, nesse exato momento, as slots da PG possam estar no melhor funcionamento, né? Não quer dizer que isso vai ficar pra sempre. E não quer dizer, também, que fazer uma comparação, analisando todo o mercado concorrencial, os reguladores desse tipo de negócio, desse tipo de mercado, jamais iria permitir que um provedor fizesse uma concorrência desleal com os outros provedores. Apesar que tem provedores muito mais antigos no mercado. Desculpa. Então, respondendo a pergunta que o pessoal tá falando e muito sobre a PG, o que tá acontecendo com a PG nesse exato momento, é um peso dos influencers e de muitos outros influencers com parcerias também com casas, principalmente, tem muitas casas de apostas grandes, que não tem as slots da PG lá dentro, né? Tem slots da iSoftBet, Pragmatic, Net-End, ou seja, tem outros provedores que são muito mais conhecidos no mercado, muito mais fortes no mercado de jogos. E, muitas vezes, tem determinadas casas que ainda não têm autorização pra poder ter jogos desses outros provedores. Então, o que que acontece? Muitas vezes, algumas casas, elas precisam ainda de todo o seu regulamento, precisa da auditoria, precisa de uma fiscalização, enfim, porque esses outros provedores mais antigos, e que já tem uma parcela muito grande no mercado, eles também são mais exigentes, né? Não tô falando que a PG não é exigente e outros são mais exigentes. Enfim. Mas o que é verdade é o seguinte, então vocês vão encontrar algumas casas que só tem slots da PG, tem outras casas que tem mais slots da Net-End, outras casas que tem mais slots da Pragmatic, dos grandes conhecidos aí do mundo. Então, essa normalidade dentro do mercado concorrencial. Agora, a verdade é o seguinte, você perde tanto numa slot da PG, como você perde numa slot da Pragmatic, como perde na iSoftBet. Eu não vejo muito aí a questão, pessoal, de falar assim, fazer aquele boom, assim, falar que esse daqui é o momento, é o que tá arrebentando, enfim, porque eu conheço muitos jogadores que estão perdendo em slots da PG, conheço muitos jogadores que estão ganhando em slots da Pragmatic, e conheço muitos jogadores que estão perdendo na Pragmatic, ganhando na iSoftBet. O que é verdade é o seguinte, pessoal, a maioria das grandes casas trabalham com vários provedores. E o que é importante pra cada jogador, ele aprender a entender melhor sobre conhecimentos de slots, ele começar a analisar dentro do seu ID, daquela conta, naquela casa, quais são as slots que estão funcionando mais, que tá tendo o melhor RTP, o melhor retorno pro jogador. Beleza? Então, vocês analisando essa parte toda, vão tirar toda esse grande mérito, esse grande momento, essa grande publicidade que tá sendo feita em cima da PG, desvalorizando os outros fabricantes de jogos, que no fundo, no fundo, todos partilham da mesma regra de funcionamento dentro das casas. As slots são controladas por RNG, Render Number Generator, e a partir daí também parte um pouco da sorte, da entrada, do momento, da frequência de jogadores que estão exatamente naquela casa no momento. Beleza? Galera, compartilha esse vídeo bastante, eu vou deixar fixado aqui no primeiro link, aqui no comentário, pra vocês entrarem nesse site, conhecer melhor todas essas informações, e verificar aí dentro desses provedores, conhecer melhor as slots e as casas que vocês estão jogando, pra vocês se identificarem melhor. Merece o seu like, com certeza, deixa aquele like forte aí, deixa o seu comentário, o que vocês acharam desse vídeo aí, e vamos embora pra cima, Marcelo Lisboa, e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!